1, 2, 3, 4. Ela chega aqui, para e volta. A gente vai usar como referência o momento que ela para. Parou, pula. Entendeu? Tá bom. 1, 2, 3. Quando ela parou, a gente pula. Carlos, você tá me ouvindo? Você não tá me ouvindo. Você vai fazer errado. Bom, tenho que ter no timing. Junto, junto comigo. Lá. Eu fui lá. Que hora. Eu acertei... Eu acertei certinho. vai no sul vai 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 não meu Deus deu certo eu sou bom hein eu sou muito foda mano um dois três quatro dois três dois um lá lá um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três calma essa ponte tá suspeita hein lá 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 ai meu Deus você não falou lá eu passei direto eu falei você tava pulando direto porque eu pensei que eu não vou assustar teu pai filho da puta que isso minha mão tá soando muito meu Deus a gente vai ter que correr faz a sincronia faz a sincronia um dois três quatro tá aqui mano vai vambora corre sei lá velho tá aqui tá pular nessa porra aqui calma aqui ó só vem aqui filho mas a gente nem sabe o que tem que fazer cara meu Deus do céu vai 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 tô puxando calma 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 puxa 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 não me puxa você tá me puxando não viu lá 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 vai pulando vai pulando pula pra frente pra frente não é só pra cima não lá meu Deus e vai na escada nossa caralho boa 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 cheguei cheguei a gente tá indo aqui ó não vamos no mesmo lugar não a gente nem caiu e aí não vem da caca mano mano eu fui puxando cara eu fui puxando eu fui puxando eu fui puxando cara eu fui puxando ele foi sugando tem que dar tempo do marginal raciocinado um dois três lá lá eu tô bem pô eu tô jogando todo jeito calma um dois três lá beleza três ok escada ai lá agora no barril ali tá no barril lá ó um dois três um dois três quatro vamos lá um dois um dois um dois aí caralho é um dois porra vamos dar uma olhada aqui antes um dois dois um dois um dois calma olha o laser hein esquece do laser aqui a gente dá pra literalmente só shiftar pular e ir embora entendeu corre 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 pula pula isso meu Deus do céu mano eu fiz muita escada e foi mal eu vi eu vi eu vi tá tranquilo tá tranquilo vai nem não é não é aqui é aqui ó é aqui ó é aqui ó mas tem uma escada ali cara tem uma escada ali cara tem uma escada ali? tem uma escada ali? tem uma escada ali? tem uma escada ali tem uma escada ali gente tô recorrendo longe gente era no caminho também caraca lá nossa calma lá no próximo eu ficando calma calma ai 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 que você falou lá você falou lá meu Deus só vai só vai meu Deus pega lá pega lá pega lá pega lá calma enroscou 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 calma ele enroscou ele enroscou ele enroscou ele enroscou calma calma vai pula tá ali foi bonito tá pra cá tá pra cá a gente não olha nada caraca as casas nunca tem nada cara o que que tu quer achar na casinha uma bonfire cara uma espada nova é na direita é na direita é na direita tem trampolim Calma, calma, calma. Calma, calma. Se enrosca pra gente. Aí, aí. Lá. 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 Alguém segura pra sempre. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Emendar, emendar, emendar. Emendar, emendar, emendar. Nice. Aí, 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 aí. Pula e segura. Pula e segura o jump pra segurar nos negócios. Escuta, qual é o tip? Mas calma. É isso que eu falei agora. Pula, 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 pula. Meu Deus, meu Deus. Não, a gente só vai, não vai acontecer nada. Dá sempre, dá sempre, só pode. Eu tenho escalado bastante. Ué, é isso. Também é amorizante esse tipo vai jogar. É o trampolim lá. Aí vocês não viram lá. Meu Deus do céu. Caralho, mano, que nervoso, velho. Pula, puro. Ó, tem a laje ali, pega a laje. Pega a laje. Calma, calma. Peguei a laje, peguei a laje, peguei a laje. Não, ele tá subindo mais, ele tá subindo mais. Não tava? Não, não, não tá, não parou, parou, parou. Quantos metros? Olha, tem um carrinho, eu dirijo, eu dirijo. Calma, calma, calma. Ih, quem é que dirige? Eu dirijo. Calma, calma, meu rapido. Ah, meu rapido. Ah, mas ninguém leu que ele tá salando. Pô, não faço nada, eu não consigo nem atrapalhar ali, pô. Que merda. É, a gente não consegue fazer nada. Vou soltar, eu dirijo. Vou soltar? Boa. Vai. Olha, carrinho, que foda. Olha, faz futebol, faz futebol, quero ver. Não, não, não faz. Faz, faz. Futebol, vai que é uma armadilha. Claro que faz, cara. Tem que fazer aqui, vai ter que fazer, ó. Futebol. Ah, aqui ó, tem um negócio. Olha, olha, é igual GTA, Hayashi. É igual GTA, Hayashi. Ih, vai tomar. Tomou. Oh, meu Deus. Ó buraco, ó buraco, ó buraco. Ó buraco, ó buraco. Tô vendo, tô vendo, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado, hein. Ai. Quem tá pela perda? Tiago? É desincado, eu acho. Eu acho que é desincado, porque não chegou nem perto de bater. Nossa, aqui bateu uma... Meu Deus, aqui bate. Não chegou nem perto aqui. Mano, eu acho que vocês devem deixar eu dirigir pelas minhas habilidades no GTA V. Aham. Tá bom. Aham. Ui. Esse aqui bateu, esse aqui bateu. Aham, achei que você ia falar que não bateu. Ai. Meu Deus. Olha. Ih cara, tá igual Eldenzinho, igual Eldenzinho. Tá caindo as pedra. Tem freio. Cuidado, vai ter um buraco depois de alguma rampa dessas. Esses cara é canalha. Vai ter buraco. Cuidado, esse cara é canalha. Ele gira aleatório? Ele gira aleatório. Ele gira aleatório. Vamos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vai, vai. Lá. Pula e vem pra cá. Meu Deus. Imaginal. Meu Deus. Imaginal. 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 Imaginal me puxou pra baixo. Cheguei. Chegamos, hein. Nossa, o cara pilota. Aí, aí. O cara pilota, gostei. Tá bom, tá bom. Talvez isso foi só uma introdução de mecânica. Tá, presta atenção no quadrante. Calma, calma, calma. Meu Deus. Ele é aleatório. É o cubo do Fortnite, filho. Calma, porque vocês já foram. A gente nem bolou a estratégia, gente. Volta, 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 volta. Meu Deus. Agora vai. Não tem estratégia. A estratégia vai ser ser inteligente e pular pro lado certo. Pula pro lado certo, filho. Não precisa pular. Pode andar. Não precisa pular. Pode andar. Pula direto agora. Vem, vem, vem. Caralho. Gente, a gente tem que combinar. Não pode sair indo, meu Deus do céu. Dá pra subir por aqui, eu acho. É, dá, 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 dá. A física não se aplica aqui, mano. É, aqui ó. É, aqui ó. É, aqui ó. É, aqui ó. Nariz pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí ó. Lá. Lá. Boa, boa. Cadê o nariz? O nariz. Pulou. Pulou. Lá. Tá, esse aqui é subir na plataforma e escalar a próxima. Calma, mas calma. Talvez tenha alguma armadilha que jogue a gente pra longe. Porque não é preciso que ele vai dar esse de bandeja pra gente, num lugar que a gente cai e não é na casa do caralho. De bandeja, de bandeja. É uma introdução de mecânica, hein. De bandeja. Tô puxando, tô puxando. Calma aí, colono. Tá puxando o cara aqui. Meu Deus do céu. Olha aí. Eu tô puxando o cara aqui, ó. Eu tô preso embaixo. Calma. Desce, desce. Tô puxando ali. Puxa aí, tá safe. Tá bom, tá bom. Tá safe, tá safe. Ah, sabia que dá pra vir pelo meio, né? Vocês sabem disso, né? Caralho. Caiu. É, mas eu caí, cara. Eu caí, cara. Meu Deus. Seleção, né? Agora a gente vai esperar o nariz. Não, nem precisa. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Pular, meu Deus. Demorou muito. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não dá, não dá pra ir. Como não dá? Eu acho que dá, velho. É pra cá, ó. Calma, enroscou, enroscou, enroscou. Calma, galera. Gente, não deu, não deu. Calma, que bugou. Aqui bugou. Calma. Tá fora, tá fora. Aí, boa, boa, boa. Olha só. Eu acho que a gente vai tocar e ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair, ele vai tomar. Exatamente. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Não, acho que não. Porque essa plataforma não é diferente das outras. Ela parece que vai tombar, cara. Por isso que a gente não pode parar. Exato. Por isso que a gente vai direto. Um, dois. Um. Oh, meu Deus. Por que que tu foi, cara? Era um dois. Mas era pra sincronizar, cara. O cara é uma mula, velho. Tá de boa. Calma, calma, calma. Sabe que tem dois embaixo, né? Tem três embaixo, sabe? Tem três embaixo, né? Puxando, puxando. Puxando, puxando. Irmão, a gente descobriu que não cai, né? Não cai. Um, dois pra sincronizar. Vai direto ou não vai? Dois. Um. Dois. Um. Dois. Vai na próxima. Um. Dois. Agora não para mais. Agora não para mais. Tá, então agora não para mais. Um. Dois. Ai, 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 ai. Puxa, puxa, puxa. Quem ficou? Puxa, polondo. Agarra alguma coisa. Caral, outra coisa. Aaaaaaah. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Esse foi o problema. Pô, mas eu falei assim, vai direto ao japonês. Não. Aí quando a gente pulou, vai emenda, emenda. Não, não. Não é para ir direto a primeira, pô. A primeira de todas. Tem que ser sincronizado na hora de parar. Depois que foi, não para mais. Tá bem, Murat? Aqui a gente tem que ir, ó. A gente vai agora ou não? Um, dois. Um, dois. Agora é só pular um negócio aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Deu assim, um, dois. Caralho, arrombado. Porra, para com dois. Ali não tem um dois. Ali é a hora que o bagulho vem. Ah, mas a hora que o bagulho vem era a hora que eu tava contando dois. Um, dois.